Os desenhos DWG são frequentemente trabalhados por muitos profissionais de diferentes dispositivos e locais. Isso torna a sincronização difícil, e desenhos em versões sucessivas são difíceis de manter. Além disso, alguns usuários devem ter o direito de modificar, enquanto outros devem apenas ser convidados a ler e comentar. Diga olá para a área escudo. A primeira solução de CAD, baseada na nuvem, que oferece um conjunto completo de recursos 2D para criar, ler e modificar desenhos DWG online em seu navegador. A área escudo permite que você visualize, apresente e edite seu trabalho em qualquer lugar. Sem nada para instalar e nada para atualizar, é altamente econômico. Ele se conecta virtualmente a qualquer armazenamento popular em nuvem, para armazenar DWGs com segurança onde você decidir. E se você não estiver usando nenhum deles ainda, você também pode usar o Ares Cudo Drive. O histórico da versão permite destacar e comparar as modificações sucessivas de cada usuário e reverter as alterações, se necessário. O feedback pode ser compartilhado como comentário, nota de voz ou foto. Cada usuário é autenticado por um login que permite visualizar, editar ou comentar o desenho. Além disso, você pode até criar um link de visualização gratuito, atualizado e protegido ao vivo. Você pode comprar o Ares Cudo como um produto independente, ou agrupar com Ares Commander e Ares Touch, em uma licença Ares Trinity de CAD. Visite nosso site para saber mais e ativar um teste gratuito de 30 dias.